A receita de uma boa pizza atravessou milênios, passeou por todas as civilizações possíveis e em cada canto do mundo ela ganha um toque especial. Aqui em Goiânia, essa pizzaria criou uma receita única. Depois da massa aberta, eles colocam catupiry e linguiça caseira, isso mesmo. Só nas bordas, hein? O recheio também é diferenciado. E além dessa borda que leva catupiry e linguiça, ele vai montar uma pizza agora que tem sabores que todo mundo gosta, é isso? Todo mundo gosta, agrada a todos. Você falou que junta o quê? Junta tudo que tem em várias outras pizzas em uma só? Isso, eu peguei cinco sabores mais pedidos e fiz uma pizza só, um sabor só. Vamos ver então o que tem nessa pizza, vamos lá, vamos montando. Na primeira metade da pizza tem mussarela, frango, tomate, palmito, ervilha, catupiry e bacon. E na outra metade é uma pizza de couve. Por baixo tem calabresa e aí vai a couve, bacon, alho frito e cobre tudo com mais mussarela. Por cima ainda tem azeitona e orégano. Depois de alguns minutinhos no forno, olha lá. Tá saindo, a pizza não demorou cinco minutos. Não demorou, forno na lenha muito quente, prontinho já pra saborear essa delícia. Vamos ver então como é que ficou esse negócio. Então era que cortar mussarela extremamente derretida. Totalmente. A massa bem crocante. E bastante recheio. Uma pizza dessa aqui tem mais de 1,2 kg. Só de olhar dá água na boca, né? E os clientes aprovam. Maravilhosa. Nossa, divina. Pode continuar aqui, sucesso garantido. Gostei da linguiça, nunca tinha comido. Muito boa. Com mussarela então, ficou perfeito. A paixão da Ana Clara de seis anos por pizza é tão grande que ela pediu pra comemorar o aniversário dela aqui. De presente, mas eu quero pizza. É mesmo? É, a gente trouxe ela hoje. Todo mundo gosta de pizza, apaixonado por pizza. E será que dá pra juntar a paixão por pizza com a paixão pela comida goiana? Essa pizzaria aqui conseguiu. É a pizza Vila Boa. Leva molho de tomate, mussarela, frango com açafrão, palmito e imagina só, até creme de pequi. Depois de alguns minutos no forno, é só acrescentar uma cebolinha verde por cima e tá pronta pra servir. Um sabor bem goiano, né? Muito leve, suave, muito gostosa. A gente acha que piquei uma coisa mais forte, né? Mas não. É o contrário. Ela é bastante suave, bastante gostosa. E os clientes que são clientes dessa pizza são clientes fiéis. Tem clientes que desde quando nós lançamos ela, sempre vem aqui atrás dela e querendo consumi-la. Ó, gente, a Lélia tá colocando a pizza aqui pra mim. Você acha que... vou gostar? Vai, vai amar. É uma delícia. Bem goiana essa pizza. Então, vamos provar aqui, gente. Ó, só um minutinho. A cara tá... a cara tá boa. É. Muito boa. Hum, que delícia. Realmente o pequi, com gostinho bem no fundo, suave e... Nota 10. Se você ficou com água na boca, aproveita que hoje é dia da pizza e se prepara pra matar a vontade. Tchau. Obrigado.